Pai 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 Hoje eu, hoje eu, hoje eu que eu faço Isso da Taupete Tá carente mulher, tá carente mulher Então, então vai se perder O ritmo do camarim Tubenha's de mulher, tá carente mulher Então vai se perder Com o ritmo do camarada Bebeca, bebeca, menina Rebolando de saia Ebolada de casa Agora quer se vingar Tem mulher no baile Doidinha pra dar Tem mulher no baile Doidinha pra dar Então tá, então tá Então tá, então tá Com a dina do amor Hoje eu sou autoso Vou com a pista da um pente Comei, vou bem Com mulher carente Hoje eu sou autoso Vou com a pista da um pente Comei, vou bem Com mulher carente Comei, comei, vou bem Com mulher carente Bebeca, bebeca, menina Rebolando de saia Ebolada de casa Ebolada de casa Solte, solte Ebolada de saia Querendo aprontar essa noite Tem mulher carente Querendo, querendo beijar hoje Saiu bolada de casa Agora quer se vingar Tem mulher no baile Doidinha pra dar Tem mulher no baile Doidinha pra dar Onde o banca, 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 banca Com dia Beca, 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 menina Rebolando de saia Hoje, 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 hoje Hoje eu sou autoso Vou com a pista da um pente Vou me envolver Com mulher carente Hoje eu sou autoso Vou com a pista da um pente Vou me envolver Com mulher carente Vou me envolver Com mulher carente Com mulher carente Vem se perder Vem se perder O rico do camaré Com mulher carente 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 Com mulher carente